Pode? Pode. Oi, amores! Canal Retomando. Eu tava com muita saudade de vocês e dessa vez eu vim gravar em um chalé várias comidinhas gostosas pra vocês, comidinhas fáceis pra semana. E hoje vamos começar com uma receitinha muito gostosa, que é estrogonofe de carne. Quem aí não ama, né, gente? Então olha só, vamos parar de enrolação e vamos pra receita. Pra começar essa receita, eu vou picar uma cebola inteira. Então tô tirando aqui, ó, a casca da cebola. Vou fazer aqui um corte, ó, no meio da cebola. É muito fácil picar cebola e se vocês não sabem, vocês vão aprender agora, viu, gente? Aí com uma faca pequenininha, ó, eu gosto de fazer esses cortes assim, ó, bem fininhos, mas não chega até o final. Então cortei, ó, bem fininho, sem chegar até o fundo. E agora com uma faca grande, eu vou cortar aqui, ó, e mais uma parte embaixo. E agora, ó, é só cortar. E aí com os cubinhos, ó, bem certinhos. E agora vamos picar o alho. Eu tenho aqui uma cabeça de alho, mas eu só vou usar três dentes. E pra picar o alho é o mesmo processo da cebola, ó, com uma faca bem pequenininha, afiadinha, você vai fazendo esses cortes, sem chegar no fundo também. E aí depois é só cortar na horizontal umas três vezes. E agora com uma faca maior, é só ir fazendo os quadradinhos. E agora vamos cortar o cogumelo. Aqui eu tô usando o champignon, e pra limpar ele é só usar um guardanapo, ó, e ir passando. Não dá pra molhar ele, porque ele absorve muita água e não é legal. Aí só é dar uma limpadinha mesmo, ó. Igual eu tô fazendo com o guardanapo. Mas você pode usar também o champignon em conserva, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu já limpei 200 gramas de cogumelo champignon, e agora é só picar. E depois de cortar em tiras, ele fica assim, ó, bem fininho. Então aqui, ó, os cogumelos já estão picados, e agora eu vou cortar salsinha e cebolinha. Eu gosto de cortar esse talo aqui, ó, da salsinha, mas você pode guardar no freezer com todos os restos de legumes, que depois você consegue fazer um caldo de legumes. Só é colocar na panela com água. Depois de uma hora, você vai deixar reduzir bem por mais uma hora, e você tem um caldo de legumes com essas sobras. E agora é só picar muito bem a salsinha. Prontinho, salsinha bem picadinha. E agora é só cortar a cebolinha também, bem fininha. E chegou a hora de picar a carne. Aqui eu tenho uma peça de alcatra, tem aproximadamente 2kg, mas pra essa receita eu vou usar 1kg só. Mas aí na sua casa, você pode dobrar a receita ou até diminuir. Agora chegou a hora de picar. E agora eu vou cortar pedaços aqui dessa peça, pra depois fazer as tirinhas. Eu tirei aqui então, ó, bifes grandes, e vou cortar as tirinhas. Já cortei, e fica mais ou menos assim. Então carne toda picada, agora vamos fritar o cogumelo. Fogo ligado, vou colocar uma frigideira. Vou pegar agora uma colher de sopa de manteiga, e colocar na frigideira. E vou colocar um fiozinho de azeite. A manteiga já derreteu, agora eu vou adicionar os cogumelos. Até eles darem uma douradinha. Então aqui nos cogumelos, eu vou adicionar uma pitada bem generosa de sal. E vou mexendo eles, aos poucos, até que eles fiquem bem douradinhos, e murchem um pouco também. Vou acrescentar também um pouquinho de pimenta do reino. Então aqui já chegou no ponto, agora eu vou reservar. E agora com a frigideira bem quente, essa frigideira tem que estar pelando, hein, gente? Eu vou adicionar um fio generoso de azeite e meia colher de sopa de manteiga. E agora eu vou adicionar a carne. É bom colocar em pouca quantidade para que essa carne doura. Se vocês colocarem muita quantidade de carne, ela vai cozinhar e vai endurecer, e não é isso que a gente quer no estrogonofe. Então faz isso sem empilhar muito as carnes, porque aqui a gente só quer dourar um lado e o outro. E agora que ela já dourou bem de um lado, é só virar todos os pedaços. E agora que eu já virei cada pedacinho, eu vou colocar sal e pimenta do reino aqui por cima dela. Eu não gosto de temperar antes com sal, porque senão a carne solta muita água, e aqui a gente só quer fritar ela mesmo. E agora eu vou mexer com uma espátula para que todo esse tempero pegue na carne e já pode reservar. Eu já reservei então aquela primeira leva de carne, e agora é só fazer isso até acabar toda a carne. Mais um fiozinho de azeite na panela, e aí é só fazer o mesmo processo. Com a frigideira suja da carne mesmo, vou colocar mais um pedacinho de manteiga, e vou adicionar aquela cebola picada. Vou adicionar uma pitada de sal aqui em cima, e agora é só dar uma boa refogada nela. Esse fundo que ficou da carne, já deixa um gostinho especial aqui, olha só. Gente, vocês não tem noção, o cheirinho que tá isso daqui. E olha só, uma dica, se você tiver conhaque aí na sua casa, você pode colocar um pouquinho aqui nesse preparo, não precisa ser muito, tá? E dar uma misturadinha, e esperar o álcool evaporar, e aí já pode seguir com o preparo. Cebola já deu uma boa refogada, e agora eu vou adicionar aqueles três dentes de alho, bem picadinhos. E agora é só refogar novamente. E agora eu vou adicionar 600ml de creme de leite fresco, mas você pode usar o creme de leite de caixinha também. Mas só toma cuidado com o creme de leite de caixinha, porque em alta temperatura ele pode talhar, então deixa o fogo mais baixinho. E agora eu vou dar mais uma temperadinha com sal e pimenta do reino. Vou adicionar também uma colher de sopa, bem cheia de molho inglês. Então agora eu vou adicionar uma colher de sopa cheia de mostarda de jom, mas você pode utilizar a mostarda amarela mesmo, aquela que vende em qualquer mercado. Agora eu vou acrescentar 100ml de passata de tomate. Agora é só misturar tudo muito bem. O molho já deu uma boa reduzida aqui, ele tá fervendo, e agora eu vou entrar com a carne e com aquele caldinho, aquele suco da carne que a gente reservou. Só é acrescentar. Entre com o cogumelo já refogado. Vamos misturar tudo. E agora é a hora de ver também o tempero, né? Se tiver faltando sal e pimenta do reino, a gente conserta agora. Agora eu só vou ajustar o sal e a pimenta do reino, e tá prontinho. Enquanto o molho vai reduzindo um pouquinho, eu vou adicionar aqui por cima já a salsinha e a cebolinha bem picadinha. Então já tá tudo prontinho, e agora chegou a hora do rango. Vamos provar isso aqui? Vem ver bem de pertinho, olha só. Gente, já tô com água na boca, só de olhar pra esse prato. Isso aqui tá muito lindo, mas vamos ver se tá gostoso. Vou pegar aqui um pouquinho de tudo, um pouquinho de arrozinho, um pouquinho do molho, um pedacinho de carne, vamos provar, tô com água na boca. E ó, não sai do vídeo sem antes deixar aquele like, aperta bastante o dedo aí no like, deixa aqui um comentário também das próximas receitas salgadas ou doces que vocês querem. Agora eu vou ficar aproveitando isso aqui, que ficou incrível, viu gente? A produção aqui atrás, ó, tá toda babando, mas depois vocês comem, viu meninos? Vou ficar aproveitando isso aqui, gente. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Vamos lá.